Salgado de hambúrguer enrolado de salsicha, olha como foi que ficou lindo, olha aqui gente, olha, vou abrir para vocês verem. Olha este salgado, que maravilha! Então eu vou mostrar a você como você vai fazer a massa do salgado. Você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 500 ml de água, 250 ml de óleo, 1 colher de sopa rasa de açúcar, 1 colher rasa de sopa de sal, 1 ovo inteiro e 20 gramas de fermento, fermento biológico seco, certo? Fermento para fazer pão seco, então tudo isso aqui você vai utilizar para fazer a massa. Primeira coisa que você vai fazer, aquecer a água, não pode estar quente, tem que estar morna, morna para fria, tá? Porque senão você mata o fermento. Aqui no canal eu ensino a fazer essa mesma massa maçando na mão, só que hoje eu vou fazer na planetária. Aqueci a água, já vou pôr o fermento, vou pôr o açúcar, o sal e o óleo. Agora aqui gente, ó, eu vou ligar a batedilha. Vou pôr esta peça aqui, ó, que é para massas pesadas, certo? E vou baixar, vou ligar só para misturar. Feito isso, vou pôr esta peça aqui. Vou pôr o ovo. E agora eu venho com a farinha, um quilo de farinha. Só que você vai pôr aos poucos, por quê? Como eu sempre falo aqui para vocês, tem farinha que absorve mais, tem farinha que absorve menos líquido. Então você vai colocando aos poucos, tá? Me sobrou meia xícara de massa. Olha, a massa ficou perfeita, tá? Então agora nós vamos para o principal. Vamos deixar essa massa crescer. Enquanto ela cresce, nós vamos para o recheio destes salgados. Vamos lá? Eu tenho um quilo de carne moída, uma xícara de salsa e cebolinha, um ovo inteiro, uma colher de sopa rasa de sal, uma colher de sobremesa rasinha de pimenta, calabresa, desidratada, suco de um limão, uma cebola pequena, três dentes de alho, dois tomates, meio quilo de mussarela e meio quilo de presunto. Tudo isso aqui vai servir para fazer o recheio do meu hambúrguer. No copo do liquidificador, eu vou pôr o alho, suco de limão e a cebola. Um pouquinho de água, só para conseguir bater tudo isso aqui. Prontinho. Passei tudo no liquidificador. Agora, vou pôr tudo aqui na panela, na vasilha, para temperar. Vou colocar só um pouquinho de água para lavar o liquidificador. Prontinho. Feito isso, vou pôr o sal, a pimenta, a salsa e a cebolinha e o ovo. Vou mexer tudo isso aqui, sovar muito bem, para a gente poder fazer os hambúrgueres. Feito isso, agora eu vou começar a montar os hambúrgueres. Olha aí, você vai fazendo os hambúrguerzinhos, como eu já ensinei, tá gente? Eu já ensinei a fazer esse hambúrguer aqui, só que de pernil. Hoje eu estou ensinando você a fazer bovino. Do jeito que ele está aqui, depois é só você pôr para congelar, certo? Se você, caso não for fazer o seu salgado no mesmo dia, você pode congelar os hambúrgueres. Olha aí, hambúrguer pronto. Agora eu vou começar a montar. Olha a massa. Olha a massa, que coisa mais linda, gente, essa massa. Maravilhosa, né? Bom, gente, cresceu minha massa, olha que maravilha. Massa maravilhosa, né? Agora eu vou começar a passar ela aqui no cilindro, certo? Vou tirar ela aqui, ó. Olha isso, gente. Massa linda por demais, ó. Faz aí essa massa do jeito que eu ensino que você não vai se arrepender. Olha aí. Essa massa aqui, gente, não tem igual. Sinceramente. Vou dividir ela. Em quatro partes. Tá? Vou botar ela lá na barra do bol, da batedeira. E agora eu vou trabalhar com uma das partes. Jogar aqui um pouquinho de farinha. Puxar o cilindro aqui para próximo de mim. Vou abrir o cilindro da grossura que eu quero a massa. Essa forminha de corte para fazer risolhos tem 15 centímetros de diâmetro. Eu vou utilizar ela para cortar as massas que eu vou pôr o hambúrguer. Olha aí. Cortou. Ó, você observa que a massa, ela está no ponto, gente. Quando você corta ela e ela fica, ela não volta. Tá? Então, se você, mesmo depois que a sua massa cresceu um monte, que nem você viu que a minha cresceu aqui, às vezes ela ainda não cresceu o suficiente. Gente, por isso que você tem que tirar ela, dar uma manuseada com ela, dividir ela em algumas partes, manusear e voltar para o bol. Por quê? Porque ela ainda continua crescendo, tá? Então, se você fez esse trabalho aqui, ou no rolo, ou aqui no cilindro e a massa não voltou, ela está perfeita. Eu vou pôr aqui catupiry. Um pouquinho de catupiry. Ó. Cada um. Vou pôr um tomate, meia fatia de mussarela e meia fatia de presunto, em cada hambúrguer. Meia fatia de mussarela, então vai presunto, vai catupiry, tomate, presunto e mussarela. Aí você vem com o hambúrguer. Você pega o hambúrguer lá que você fez, coloca aqui, ó. Aí você vai fechar. Tem muita gente que fala, ah, eu não consigo fazer hambúrguer, eu não consigo fechar. Não tem segredo, ó. Você puxou a massa aqui, trouxe para o meio, ó. Você vai fechar. Aí você vai fazer aqui uma trouxinha. Olha aí. Sem segredo, gente. E tá pronto o seu salgado de hambúrguer. Certo? Vou fazer o outro aqui para mostrar para você, ó. Puxa a massa para o meio, ó. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Não tem segredo. Olha aí. Fez a trouxinha aqui, ó. Você aperta a trouxinha. Bem apertadinho. Arrumou aqui. Virou. O seu hambúrguer tá perfeito. O seu hambúrguer, se tiver congelado, sem problema. Não tem problema algum. O meu não tá congelado. Mas, se o seu estiver congelado, não tem problema. Você pode fazer ele da mesma forma, tá? Aí é só juntar as pontas no meio. Tem duas gemas e uma colherzinha de sopa de leite. Então, vou passar a gema. É só gema e leite, viu, gente? Não tem mais nada aqui. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E vou levar pra assar. Olha aí. Aí você passou o ovo, você vem com o tomate por cima. Eu vou salpicar aqui agora um pouquinho de cheiro verde. E vou levar pro forno. Olha aí, gente. Se você quiser, você pode pôr gergelim, pode pôr orégano. Aí fica a seu gosto. Feito isso, é só levar para o forno. Vamos lá? Eu cozinhei a salsicha. Dei uma pré-cozida na salsicha, na água quente. O corte vai ser o mesmo tamanho, gente. O mesmo tamanho do hambúrguer. É o mesmo tamanho que eu vou fazer o corte desse salgado de salsicha aqui. Você vai pôr catupiry. O catupiry. Todos eles. O presunto e a mussarela. Gente, cortaram tão fininho que tá até quebrando o presunto. O presunto e a mussarela. Olha aí. E aí você vai pôr duas... Vai cortar a salsicha ao meio e vai pôr ela assim, ó. Para baixo. Tá? Olha aqui, para baixo. Feito isso, você vai fechar aqui e aqui. E em cima, assim, ó. Pra finalizar, você vai pôr um tomate. Vai fechar aqui, aqui e vai pôr um tomate, certo? Vou passar a gema. Aqui tem só gema e leite, gente. Vou jogar aqui um pouquinho de orégano por cima desse salgado. Olha que coisa linda, gente. Agora é só levar esse salgado para o forno. Se caso você for querer congelar este salgado, ou você pré-aça ele para congelar, ou você não deixa a massa fermentar, tá? Você abre ela rapidinho ali, monta o salgado sem o tomate, tá bom? E congela, gente. Aí depois você tira do freezer, deixa crescer, passa o ovo e leva para o forno, certo? Mas não pode deixar a massa fermentar. Não pode deixar o salgado crescer para congelar. Ele tem que ser congelado antes do crescimento, certo? Salgado de hambúrguer enrolado de salsicha. Olha como foi que ficou lindo. Olha aqui, gente. Olha. Vou abrir para vocês verem. Olha este salgado que maravilha. Façam, gente. Façam que vocês não vão se arrepender. Deixa eu provar. Meu Deus. Faz essas maravilhas aqui. Olha isso, gente. Pode fazer para vender. Faz para pôr na sua padaria, no seu bar. Eu vou cortar esse de salsicha aqui para você ver. Olha esse salgado. Macio de rosa. Nossa, está maravilhoso. Olha esse salgado. Olha esse salgado. Isso aqui está bom. Meu Deus do céu. Só faça. É só isso que eu vou te dizer. Só faça. Depois volte aqui e comente. Deixa o seu comentário maravilhoso que eu tenho certeza que você vai amar. E você vai ganhar muito dinheiro fazendo esse salgado. Gostou do vídeo de hoje? Deixa muito like. Não é inscrito no canal? Corra. Inscreva-se. Ativa o sininho que você ativa no sininho. O YouTube vai notificar você todas as vezes que eu postar maravilhas como estas. E siga na página do Facebook Sabor em Festas e no Instagram Sabor em Festas. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vou que continuar com uma massa delícia. Fica bom mais. Hum. 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 Hum.